tudo aqui que fala o tal e aí galera eu tô com mais um vídeo fortnite hoje eu estou aqui com daniel e também estou aqui com nelson e eu também estou com o tiago e eu também estou com quênia e aí tá bom vamos olha quem quem não sabe lançou essa nova bomba aqui e o novo modo no modo vai depois mas essa bomba é é boa não é depois vai jogar um botar o lobby não vamos lá vamos tomar um tomate no tomate não aqui vamos ouvir não vamos ver na viareja aqui mesmo como no viado varejo viado varejo é bom no viado aí vamos viados é via do varejo votar para o lobby nossa mano o último vídeo que eu fiz eu tava com astronauta já tô com um cefador você vai cagar você ó o nessa tão mentiroso falava para mim que tá usando o hacker ou mentira do caramba não dá não dá pra mim alguém joga se você baixar no pendrive tá olha deixa eu falar quem sabe do menino que foi preso por ter usado o hacker a máquina lendária a máquina lendária mas já tiago eu caí na hora que eu saiu a gente também está sem arma eu quero o cara em cima da a o cara tá de besta velho tá tentando matar aqui Nossa, também morreu, já? Matei um cara, já? Que? Como eu não matei? Matei um, já. Tá, vou pegar só um negócio aqui do cara e tô vazando, já. Cara, não tá te finalizando, calma. De cima tem outro. Merda! Shit, mano, ele me matou com a pistolinha de merda. Também não tinha nenhuma metralhadora, senão eu tinha matado esse filho da mãe. Eita, errou! Ô, vesgo, ô, vesgo! Eita, vesgo, morri. Nossa, Daniel, sobrou você, mano. Ah, se eu tivesse uma pompa, mano, que matar aqui é... Mano, ataca os caras. Ah, mano, meu jogo travou. Matou ainda? Uhum. Matou. Matou. Matei sim. Olha os esses, ele vem. O que que se fala pra fazer? Ah, no bom? Você não é no bom? Ué, cara, tu falando que você é no bom, filho. O cara também foi burro, hein? Pior, Daniel, o portabulão e... Olha lá, tem a menina lá, tem uma menina pretinha. Vocês assistam o pai que também joga? Aham. Só assiste as lives dele que ele ganha 60 wins. Olha ali, aquele cara lá em cima, mano. Você viu? Olha lá, aquela... Tem outra menina chegando por trás. Tem outra menina chegando por trás de tu. Que cheio. Olha a filha da mãe ali. Falei. Tem outra por trás de novo. Ah, merda. Como é por trás? Ali tem outro. O cara é... Nossa, eu também tô me namorando. A menina morreu? Eu tô sem tira de doze. Ela recuperou uma amiga, what? Tenha tira de doze. Em nome de Jesus. Amém. Olha lá, tá lá em cima. Tá vendo ela? Com a perninha pra fora ali? Negócio pretinho ali pra fora? Cuidado, Daniel. Em cima de tu, mano. Aí com o negócio pra fora. Eu sei que não tá. Calma aí, mano. Nossa, o quarto acertou. Ela tava curando o outro. Ela tava curando o outro. Pena que ele é burro. Boa. Todos são burros. Todos mesmo. Sim, vocês são burro do Liverpool. É, gol do Corinthians. Não, mano. Não tinha nenhuma short. Se eu tivesse a short ali, eu fazia o show naquela merda daquela garota. Mano, eu matava ela dançando. Voltar pro lobby. Já morreu. Ele? Não, eu vou levar a bombinha de jeans pra gente brincar. O que? Vou tapar no lobby. Falando pro outro cara lá que eu mando, aqui, filha da mãe que te matou lá. O que? O que você voltou, Tiago? Xalá tá jogando muito Ô Tiaguinha Oi Por que que você voltou? Eu voltei Porque eu tô vendo a partida Tô vendo a partida do jogo Tá um Que joga tudo Ah, eu já voltei no pranto Nossa Ali o cara ali do teu lado Nossa Ele me acertou no ar mano Você morreu? Quase Se eu matar esse cara Meu nome a partir de hoje vai seguir Você não sabe nem Ah mano demora demais pra trocar de arma Liverpool 4 a 0 Ah Eu tô muito cego Matou o cara Mano aqui cara Como é que ele não conseguiu te acertar Explica isso Que nível de burrice esse cara tava Quando vocês ficarem pronto Fala pra mim que eu tô aqui na televisão Não tô vendo Se quiser adicionar aí ó Pior mano Nossa não dá vontade de pegar essa asa que você tem nas suas costas aí do jogo e comer véi Pra ver se tem algum gosto Tem algum gosto de pedra Tem algum gosto de pedra por quê? Cala a boca Ninguém falou que você Acabou de passar? Votar por nome Nossa Se ganhar Se ganhar isso aqui eu vou no cartório hoje 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 Júri escreve Nossa Não Júri 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 Irineu Irineu Você não sabe nem eu O Lingukal Ou linguiço de feijão queimado Júri Não faz ireineu mano Tu não sabe nenhum Irineu Júri escreveu então já põe não tem noventa e olha noventa e cinco por cento de você perder e cinco por cento de ganhar essa pistola nunca eu deixo para trás velho é muito boa é boa pra caraca nossa mano eu já fiz uma partida quase tudo legendário menos uma coisa que eu tava sem legendário e o outro amigo dele o amiguinho dele vai ser eu não tô conseguindo construí-lo e o outro subiu outra continua na ponte do outro morreu não tinha passou na cabeça de chegar para o lado por trás não tem certeza eu sei que tem outro lá naquela base lá na frente lá o caraca beleza então né seu agressivo não sabe nem brincar não tem outros porque tem outros ainda atrás de tu ainda eu acho que estão vindo a lição da montanha lasca mas pelo menos peguei sete dias o portáculo ok todo mundo aqui toca pronto eu quero apostar quantos se aquele cara lá não não tivesse mim a a o nelson vai aí vai mano que que o nelson tá fazendo nelson o toca pronto aí que merda o nosso aí olha aí miojo chão meu deus minha irmã não sabe comer nossa comer miojo cru você vai ver aí se eu contar minha mãe que que o que eu mais achei no chão foi miojo duvido ela deixar no seu mar eu tô gravando uma live cara viado verejo o o o o o nelson eu fiquei com toda aquela esquadrão que eu não sei o que que está fazendo meu amigo meu amigo já começa na partida minha amiga eu fiquei sem riso eu fiquei sem riso eu fiquei com toda a minha casa que eu mesmo a casa serião eu falei bem antes velho porque você tá mais perto do chão do que eu então se cai aqui tu cai até tu boca igual a tu que não abre nada não diga que me abra espanhol porque me abra se é a mesma coisa que tu colocar merda morrer eu já tô vendo o cara eu tô vendo o cara mas eu tô vendo o cara vou chegar para trás chegar para trás chegar pelo por trás do cara chega por trás vem cá vem cá ó porta por lá vem cadê o carro vem cá vem cá matei um matei ele tá aqui ele se tirou aqui chat 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 tem gente me atirando como é que eu não morri alguém me ajuda ajuda eu tô com uma merda de uma de uma fatica assim não como eu morri merda não era pra mim tá sentado na cabeça do cara velho sério eu vim aqui vocês dois Thiago Thiago e Nelson vem aqui seria um não o cara vai me finalizar com a bomba vem logo mano ai Thiago mete bola vem aqui já me cura um mata é um cura tá debaixo aqui da escada um me cura me cura desgrava cês fica entrando pela casa vá merda aí ó também que saco os dois agora chegar o cara nem me viu ah não é outro é outro filho tem dois por cima da porta por cima da porta por cima da porta olha esse cara adeus 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 nelson pão ele lá ia dançar atrás tu não sei me matar igual ah me mata igual ah lá ainda chegou outro e aí tem alguém me ligando aqui que Ronaldo quem é esse Ronaldo atende pra mim e vem quem é essa merda aí eita poeira Ronaldo Ronaldo cê tem que rodar tem que fazer assim é eu tenho a mesma bagunça que o cara ia dançar atrás dela não grava eu tô numa live eu 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 quem é quênia quênia quem é você sai 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 se que eu tô numa live shhh tch 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 o help pai o é trote vai cagar menino ta fingindo que ta chorando vai merda ele deu uma risadinha no final vai cagar é trote não atende sua merda de novo vai cagar menino os caras ficam passando trote tomando rao o nosso o nosso por que você saiu mano ah mano os caras ficam saindo pra comer ah pois tem que ser gordo olha lá olha lá ah o aparelho vamos aqui no parque ne parque parque agadá agradable mano imagina tipo assim um nós morri o cara finalizava aí o algum de nós mata aí o sobrou aí um vai lá e mata um cara aí eu eu viro o corpo do cara imagina que merda não mano não cai não cai não cai vem tudo junto antes dele sair ele falou ele falou assim ai eu vou sair eu não vou jogar nessa partida aqui porque eu vou lá fazer minha comida e depois eu vou escomilon mimo como pode ser assim e aí no cuerto eu sei porque você acha que eu vim aqui não áudio no chão tem gente aqui comigo também tem gente aqui comigo também se vocês quiserem vir aqui tomar tchadinhos vem pra cá vem pra dentro e aí olha que eu posso te dar pera aí quem tá tomando tiro aí eu matei eu matei o cara aqui ah tô vendo o cara Daniel tem um cara indo pra tu aí tem dois eu acho vem aqui o Thiago vem aqui comigo tem um baú em cima daí mano eu não sei onde tá aqui ó tá mesmo aqui eu peguei um porta a porta vamo vamo pro meio da cidade vamo entrar mesmo é eles tão lá pro meio pra lá toma aqui mano usa esses bender vamo lá 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 tipo aqui aqui né tá aqui aliás eu vi eles ali olha ali naquela casa ali azul mano olha lá saindo daquela casa porque você não fez isso no meio mano ah tá entra lá olha lá eu tô vendo vocês tem trefe? não 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 tem trefe Thiago? não véi só vem mano não precisa de fazer aquele negócio não tinha aqui que você tem armadilha não ninguém tem mano aqui porque senão você colocava daí o cara subia e eles morriam e aqui eu ia pra que né mano lá os cara tá dentro da casa azul tô vendo só pela janela fi cara minha mira filha da mãe parece que nossa errei todos que merda que eu sou se estiver de sniper ferrou mano porque se eu tivesse uma sniperzinha aqui eu ia bye bye neles nossa velho eu tô podre vamo ruxar vamo ruxar pra atirar vamos sair mas se dá uma洲 eles estão ruxando eles estão em cima desse telhado ai ah eu sei nossa ta iz-a um telhado eu queria usar nova bomba e ai e oh que que eu te falei eu sei mas achei que eles tinha pulado pra matar esse cara ai a merda nossa eu não tô muito podre velho hoje você cala tua boca por favor nojenta ele já foi nada, ninguém já volto, também vou comer já vou comer não espera, nada começa a partida eu já volto, é um segundo eu não gosto se quiser a meonese ficou foda o que ocupa do que? mei, mei, mei mei, mei mei A CIDADE NO BRASIL 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 Oi? Nada. Foi você que eu fiz uma live um dia, não foi? Não. Ah, então não foi com ele, não. É, então não foi com você, não. Cala a boca, hein? Não, mas... Nossa. Olha aí, moço. Cala a boca. Nossa, tava... Não, por isso que eu não... Oh, mano, não sei por que eu não fiz live antes de minha irmã chegar. Meu Deus, o Nelson já não fala. Nelson! Eu sei que você tá no telefone, sai do telefone e vamos jogar, mano. Oh, meu Deus! Eu tô com medo! Ai, então pra que você quis vir na partida, meu amigo? Vamos na torre, vamos, 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 filha. Nossa, eu quero igual uma kill, velho. Hoje eu tô podre, mano. Você sempre podre, gente. Tá sempre podre. Hoje. Hoje eu tô... Sempre. É igual. Falar nada, ficar caladinho. Tá, mano, aqui eu vou falar uma coisa, velho. Aham. O cara, o... O cara, o... O paraquedas desse cara é o... Mano, a minha irmã já mudou pra merda do paraquedas de unicórnio. Mas que saco. Oh, meu Deus. Mas que merda, velho. Nossa, vai a merda. Mano, por que hoje eu disse pra gente ir no meu lugar, velho? Nossa. O que os caras tem? Pera, agora lá. O 6 tá tudo pra ir. Olha onde é que eu tô. Ah, nem... Agora eu vou ter que vazar pra ir sem os caras me ver, velho. Vou ter que nem um ninja. Mata todos os caras burros, velho. É, né? Os caras devem que aqui vai ser burro igual aos outros, né? É torre torta, meu amigo, que tá aqui, se você não sabe. Caralho. 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 O caro passou no lado do Daniel e o Daniel olhando. Não sei por onde é que ele tá olhando. Mata todos os caras burros, velho. Tia... Oh, meu Deus. Só tomei um tiro, não sei de onde. Ah, merda. Eu vi onde é que é. Lá em cima. Não dá pra ir, velho. Como é esse canto verde ali? Eu não quero. Nem morre. Mano, tem a cara de tru. Tem a cara... Tem a cara atrás de mim, ô, do Nelson. Ô, do Daniel. Tem cara ali atrás, mano. Ai, eu tô falando que tem cara aqui atrás, velho. Mano, a gente tá ouvindo. Nossa, olha ali a máquina é azul. Sai daqui. Vou estar com medo. Ai, ele é a cara fada também. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. O cara tá tudo na minha escada. Ele é na frente. Deixa a cara aí. Matei um. Ah, merda. Só não. Aquei 10 de dano. Como? Shit, shit. Tem um cara aqui do meu lado. What? Ah, me ajuda aqui, ô. Ele tá com pouca vida. Aqui, minha... Aqui, minha... Aqui, minha... Não finaliza o cara não, filho. Vem preocupar comigo, velho. Aqui, entra aqui. Tem outra aqui de cima, velho. Tô terminando de matar, eu acho. Eu só tô... Deixa eu tirar a vida. Deixa eu tirar a vida. Deixa eu tirar a vida. Você vira a vida. Boa. Só pra me falar, eu tinha um Magic de Poker. Já me tiraram e eu ganhei essa coisa. Não, só pra fazer isso. Um 13. Toma aqui, então. Deixa eu te dar um Magic. Deixa eu tomar o... Ai. Magic, vem daqui. Se você consegue, se você... Aguenta 5 segundos. Aguenta 5 segundos. Fui eu que matei? Ou foi tu? Eu morri rápido. Eu vivi ali. Atrás de mim aqui, ó. Protege atrás de mim aqui, que eu não tampei não, Daniel. Os caras tá vindo. Tão mesmo. Porra. Matei. Cobre aqui, cobre aqui. Cobre aqui e me revive. Sempre que eu lute agora, né? Por favor. Tá todo mundo com pão perdida. Tô tomando nem Ed. Eu tenho tranquilinho, se fizer isso aí. Então, vou vazar daqui, filho. Tem uma pampa ali. Ninguém me avisou. Opa. Merda! Vem aqui, Tiago. Ganhei a nossa frente, cara. Ele faz o único. Ah, filha da mãe. Finalizou. Acabou a minha bala. E ele tava com o escuro todo cheio também. Ah, já vou de novo. Calma aí. Eu vou pra outra parte. Seninha de sucesso. Ah, não, 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 não. Badogando, batando. Ei, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Achei. Sim. . Ti, é uma alva. Tinha, tia, tia. É uma alva. Me disse pra casa do outro. Não dá até pra ser o bolo. Tá. Tinha a cara que ele não tem... Como é que pum, pum, pum? Eu disse pra caso tanto. Neutr. Oi. Por favor. Por favor. Por favor! Nelson! Ô Nelson! Tô quer! Nelson! Tô ok, mano. Tô ok. Ô Nelson! Nelson! Ih, tá sem áudio. Ô Nelson! Pode gritar, mano. O quê? Só pode gritar. Cadê o Nelson? Ele respondeu o quê? Ô Nelson! O quê? É! Ele tá falando pra você? Tá. É! 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 Eu acho que tem algum tipo de problema. É! 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 só quero não faltar isso aqui mesmo então vamos no campo fatais ah vamos na plataforma mesmo todo mundo na plataforma não importa 70 o nelson já que se forma tem gente cara esse jogo é muito roubado mano a arma apareceu na minha mão e a nova bomba e a nova arma mano no mesmo baú eu vi a nova bomba e a nova arma no mesmo baú oh ah ah não eu não mandei o cara eu grudei eu grudei uma bomba no cara aqui vem aqui vem aqui vocês dois vai mata o cara e é boa garotos me cura aqui logo mano eu grudei a bomba nesse carinha só me recupera velho pra ganhar aqui obrigado alguém me recupera ali eu tenho um cara vindo ela tem um cara vindo atrás aí boa ali 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 não sei teatro que a lá lá são dois são dois deu merda um atrás de vocês aí na nossa base na nossa base não sei atrás de tu a nova é como é que você morreu se não me ajuda se fica pegando lute vai cagar mano o daniel entra aí man da nossa da para alguém ficou sabendo então vamos a meta nossa ontem eu ganhei e hoje eu tô podre é simplesmente é isso depois vamos jogar uns 50 vezes 50 vai até esqueci esse modo mano é sério grudei a bomba no cara ficou mais esquisito e olha nelson quando a gente acha aquela bomba olha aqui que eu vou fazer agora eu vou tacar nas tuas costas tu vai em cima dos cara fica aí os cara toma dano e seja mais caralho não mas a minha bomba não te dá dano que boas que gorduroso não é né que boas que gorduroso sim é muito engraçado quando gruda aquela bomba de alguém não não deixa de não se deixa que ela deixa que ela ama ele pra ver que ela pra mim é minha minha é como assim três bomba dessa da nova da boa nova bom ah não você não me fez mano para não é pra gastar agora o o mentalista vai mudar já tem gente aqui com o que está tirando em tiago que estou com cena aí mano já não luta velho espera não é a vez do baú velho vai ter uma coisa boa aí vem o amor do que eu tenho vai logo deixou ele já deixou subir no telhado para ajudar o outro aqui precisa de uma ponta me eu tinha que ter alguém que sair então achei que era você que está se metendo em luta olha eu já tenho uma coisa que parecida com a sniper só tinha que ter uma pessoa uma short pra me prestar aí cara olha se achar alguém eu já vou ali eu tô vendo eu tô vendo eu tô vendo eu tô vendo acertei 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 eu tô vendo eu tô falando que eu sou muito bom de sniper tem um carinho que cê aí tem um carinho que cê aí nelson foi mau matei os dois caras e dois caras o nosso formal em uma meta galera fui ali tem um cara ali de fora mata mais ele a bomba o chate chate atrás de mim atrás de mim aqui tiago tiago aqui atrás de mim mano a medo cara tinha um cara velho vai aí ali atrás de mim atrás nossa posto já está aqui zoando com a minha cara né velho pega os índios do outro cara que eu matei ali velho e o escudo é escudo é pega essa desertia também mano eu posso saber porque você tem um rifle ainda de posso perguntar isso você tem uma escada dourada que que você tem um rifle e essa arma aí pega esse pega esse nova arma parecido com um sniper ela é boa pra caraca ah você trocou a bomba parabéns por que você não pega a bomba mano não cara você tem você tem um é você tem um rifle você tem um rifle a não sei a scar mano pra que guardar essas armas cara você tem uma escada legendary cara e na hora que você precisar de uma sniper hein vai logo velho ninguém foi lá no no meio do hambúrguer né você não tem nenhuma pampa cara deu merda para você filho você não eu não só eu só tiver um scar pode ser melhor do jogo filho eu pegava eu pegava um pompo também tem gente que isso e os scarpa pra como se fosse short ah vai nessa coisa short como o scar quer dizer é não Thiago o que que você tava fazendo lá dentro velho pegando loot né feia da alma e agora parou de falar o Thiago ah tá imagina só tão útil na cabecita pinhão se fosse eu já tinha matado você se eu tivesse alguma dessas montanhas com algum sniper bye bye pinhão pulando ou não ia ser bem na cabecita na cabecita também não eu gosto de passar no meio da água porque aí eu luto galera novo bombita é boa mas só se grudar na pessoa porque eu matei dois caras só com ela bem top eu grudei na perna do cara velho viva ó aspirei aspirei eu aspirei a casa é só que não só onde é que tava porque tá cheio de hoje tudo parei e e aí que sim tá aí mano vai para cima dos cara vai para cima dos cara vai demorar um ano isso one year ai graças a deus hoje ai eu fiz eu fiz minha tarefa junto com meu amigo lá no buzz mano aleluia mano que que você tá fazendo aí velho nossa vai demorar demais para você morrer assim mano vai em cima dos caras fi olha você tá sozinho mano que que adianta tá sozinho velho sem amigo nenhum tá explicado que o cara me matou tão rápido cheio de fundo is a lot of bad friend no issue no issue no issue no issue no me Oi mãe eu tô gravando o filho E aí me fica me explicando aqui mãe E ainda bem na minha E salad a bevini no eixo no eixo não eixo não eixo E o que mais tinha no chão mãe era milhojo dessa menina Ah, eu acho que eu já vi Only ten peoples Olha lá Na sua esquerda, atrás de tu Onde é que você olhou naquela hora? Atrás? Não, direita Aí, aí, olha lá Onde é que tá a escada ali atrás? Não, atrás de tu Mano, lá no ferro Você olha ali, no ferro, na casa de ferro Mano, na casa de ferro Atrás de tu, nos galpões, mano Nos galpões, mano Galpões Três galpões, mano Atrás de tu Aí, não, aí Direita Direita Por aí, mano, aí, eu vi os gases Olha lá, olha lá, olha lá Na direita, ali nos galpões Acabou de construir Essas duas Aí, é, essas escadas aí, olha Não, aquela ali não Ah, de pedra não É, ele e tem outras ali Eu mudei você pegar sniper Você foi bupo, você não pegou Olha lá Tô falando, é esses Daí os outros que tá ali atrás Vai naquele que você viu lá primeiro O primeiro que você viu Não, ele vai chegar por trás aí É, vai, vai Por aí, vai, por aí Vai pro Trampolim mesmo Tá vendo Em cima desse negócio Sobe em cima desses galpões aí Não deixa, não deixa Não vem Is a lota bad friend Com uma lá Espingarda O que que você tá fazendo aí? Eu posso te perguntar isso? Esse cara tá tudo aí, filho Não precisa ficar pulando Isso atrapalha o jogo Eu pulo, filho Eu tenho mania de pular Mas é um atrás do outro Jogarinho Dois quilts fácil Pra você matar Não tão fácil, né Ó, os caras quebraram O trampolim Véi, vaza Não tem ninguém aí Não precisa ficar me revistando Ali, tem um cara na planta Na planta de cima aí, olha É aquela planta ali, eu vi O que que vai se movendo? Eu acho Passa nela E vê se tem alguém Ah, vi alguma coisa se movendo aí Atrás de tu, mano Os caras, véi Não olha pra trás, cara Só de vez em quando Fica de olho Mas não é necessário Ah lá, lá Lá naquele negócio de ferro Sua esquerda Esquerda Ali Esquerda mais Mais esquerda Aí Ah lá Nossa, não tem olho Tinha com avião, né Bem Nem presta atenção 16 pessoas Só pra você Pra você ganhar, cara Muda teu nome Ô, Emily Se eu fosse você Eu comecei às 3 Antes de você chegar Eu comecei Acho que umas 3 e 20 Eu comecei por aí Minha filha Eu fiz minha obrigação E passei o véio na casa Pra você cala a boca Ali, 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 ali Mano, ali atrás Ali, ali, ali Os caras ali, véi Não, mano O cara tinha feito uma baú Porque você não abriu aquele baú também Olha lá Os dois, cara Um lá dentro Total Olha lá, olha lá Os dois, véi Já era Vai pegar Não, se você tirar nesse O outro vai chegar por trás Cara, cuidado Espero os dois se juntar Ficar um do lado do outro Não, cara Não olha atrás, véi Vai pro cara Só que não atira Espero os dois se juntar Calma Se você brincar Os dois tá lutando Ainda por cima Ah, os dois é solo Aham Os dois é solo, fi Só tem vocês 3 de solo, aí Tô te falando Vai na minha pra você ver Porque duas vezes Duas vezes Ai, duas vezes 10 Ou senão pode ter um time Que falta um Mas não Você tá É, não tem como Pode ser um time Que falta dois Não sei Na sua direita Tem mais pessoas Na sua direita Tem mais Na sua direita Tem Hum Não, dois chinos A gente acertou Olha lá Tinha mais lá Viu Deve ficar Ali o outro Ah, os dois eram amigos Tá vendo Fala Sabia que tinha algum grupo Que faltava dois Algum grupo Que faltava um Não Eixa Não Eixa Não Eixa Não E E Por quê? Cadê o Nelson Cadê o Nelson? nelson ai meu deus eu odeio velho quando nelson faz isso nelson ai meu deus eu vou finalizando outro vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado e tchau